Música Se fechado, se decreta calendário de eleição parlamentar, dia de fevereiro, atina 9. Olá, pessoal, vocês estão aqui no Brasil, 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 no Brasil. E a eleição parlamentar. O nome do presidente da República, José Ramos Orta, informa, se decreta calendário de eleição parlamentar e a fulã em fevereiro, Tinerinhoa, Ruanulo, Recintolum. A fulã em fevereiro tem decreta, mínimo 80 dias antes tem que decretar, e a data, a data da eleição, tanto lá tem, fevereiro, em que dia, mas fulã em fevereiro, sim. A fulã em fevereiro é o calendário de 2018, não é? Além de não, quando o Timor-Leste não tem a população, então, com o Timor-Leste, o Partido Político de Barac, de Jaramuz Orta, até então, também o Partido Político de Sira Hacarac, retam cadeira. O Partido Barac, estamos todos, Hacarac, retam cadeira-rua, para depois, russo, tal ministro, assessor, secretário de Estado, Hacarac, depois Balítico de Bonana, Balítico de Boa Maria, e Hacarac, a minha apoia, tem que tal portfólio, basta para mim. Mesmo que cadeira-rua, cadeira-lima-deit, Hacarac, vice-primer ministro queda, Hacarac, ministro interior, depois, cada ministro lori, assessor, logo queda, ketúria, varanda, bilang, ela, e ministério, né? Antes de calendário eleição parlamentar antecipada, tine ringrua, sanul, resingualu, né? Acontece, e herói sanul, resingrua, fulãn mayu, ringrua, sanul, resingualu. Adéto Simenis, benvinda Simenis, GEMEN.